Rapaz, essa arrumação aqui não vai dar certo, esse mato está batendo, esses homens não tem hábito de... Com o mato, eu estou filmando. E ali tem três, tem um na lancha e tem mais dois dentro d'água, então são seis. Seis naquela lanchinha? Não vai, isso vai dar confusão. Você está gravando, senhor? Estou, estou, escolheram uma aula de mar cheio, mar violento, e um deles é o Marquinhos aqui do Coco e ele não é marinheiro, ele é coqueiro, e está sem colete viu, o Marquinhos está sem colete, olha bonitão, e outra coisa, estou esquecendo que ali tem uma hélice embaixo, daquele motor ali tem uma hélice, olha, o outro está circulando, não pode ficar circulando com onda, gente, tem que manter a proa em direção a onda, para que ele não bata a lateral, e olha que eu não sou do mar, eu não sou maru, eu sou araújo, eu entendo de boiá e avião, negócio de barco, de mar, acertando. Ele não tem a milha ou frágil? Bem, mas isso é o que Deus quiser, né? Marquinhos! Sai daí, pô!